Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rush E bom galera, hoje eu como prometido do vídeo de ontem, galera Hoje eu trouxe pra vocês aqui um vídeo mostrando a minha base e todo o loot dela, tá galera? Só lembrando galera que esse vídeo foi gravado antes do vídeo de ontem, tá tropa? No caso então, aqui não vou mostrar pra vocês duas bazookas porque eu ainda não tinha pegado elas, tá galera? Mas depois aqui eu peguei mais duas C4 e mais duas bazookas, tá? Não vou mostrar pra vocês aqui no baú porque eu fui achar depois que eu mostrei o vídeo pra vocês aqui, tá? Eu coloquei pra vocês aí galera, na foto de cabo do vídeo, tá? Então a foto aí do loot, tá tropa? Aquela foto do loot lá é exatamente o loot que eu tenho agora, tá galera? Tem um pouquinho a mais né tropa, porque eu continuei farmando, tá? Não parei Mas aquele lá é o loot que eu tenho, tá galera? Tem aquelas duas bazookas, tem umas rocket, quase 20k de pólvora, bomba óleo, granata de feijão Enfim galera, tem muito loot de hard kit, tá? Tem uns torpedo também né galera, que os torpedo nem fiz na verdade, né? Eu comprei eles lá na trade zone, tá? Bom galera, entrando aqui na base, tropa, eu coloquei 4 raciador de AK-47, tá tropa? Aqui tem como você escolher galera, se você quer que ele atira modo pacífico Que no caso, ele que vai atirar somente em quem tiver armado ou tiver com má intenção perto da sua base Aí ele vai atirar Se a pessoa não tiver armada ou não tiver nada na mochila Não precisa se preocupar, galera, ele não vai ficar gastando munição à toa, tá? Ele não vai atirar, tropa Agora, se você quiser colocar ele no modo ativo, galera Ele vai atirar em qualquer pessoa que apareça aqui perto da base, tá? Independente se a pessoa tá armada, se a pessoa vai raidar, se não vai Ele vai atirar da mesma forma Aí é um problema, né tropa? Porque os caras podem ficar lá fora descarregando, tá? Lembrando que ele mata muito rápido, tá galera? Não é igual lá no leste, fica descarregando, tá bom? Bom, aqui eu coloquei duas portas pra base, galera Uma vai pras forjas E a outra porta vai pra dentro da base, lá onde tá o luxo, tá bom? Aproveitar que eu vou lá pra dentro, galera Já levar o luxo aqui das forjas Como eu sempre uso forja pequena, tropa Então ela enche muito rápido, tá? Então eu sempre fico pegando aqui pra poder não travar Porque ela enche, aí depois ela trava Trava que eu falo, galera Ela desliga porque não tem aonde colocar o material queimado, tá? Aí ela pega e desliga Eu falo travar, tá bom? Bom, aqui por dentro tá todo blindado, tá galera? Não deixei nada de ferro aqui Tá totalmente blindado Fundação, parede, teto, tudo blindado, tá galera? Ó, já temos aqui 3, 4, 5k de ferro Agora já devo ter quase 20k de ferro já na base, galera E aqui embaixo, aqui em cima, né tropa Tá meu baú de arma, ó Aqui agora tem outro baú de... Que eu coloquei na base Só pra colocar arma também, tá galera? Aqui eu enchei o baú Aqui eu tô com a mira 8x, tá tropa? Só que eu comprei já também a mira 16x Lá na Trade Zone, tá galera? Então tem a mira 8x, a mira 16x Tem a mira holográfica E tem aquela mira normal também Que é a Red Dot lá do leste, tá bom? A melhorzinha que tem, galera É a holográfica E a 8x também, tá? A 8x aqui, ela... Ela fica muito tremenda, galera Vocês podem ver que na... Ontem, no vídeo de ontem, lá mesmo Você tenta mirar na pessoa Mas como o personagem respira E o jogo quer ser muito realista Então o personagem respira E a mira fica mexendo, tá tropa? É assim que funciona Eu não sei se tem como você prender Deixa eu jogar fora esse pano aqui, ó Tem 3k de pano 4k de couro Quer dizer, 4k de pano 3k de couro Dá pra ter uns 10k de couro já, tropa Só que eu tô jogando tudo fora É que eu deixo as coisas de bandar, né tropa? Deixo sempre separado, tá galera? Como eu falo pra vocês lá desde o leste Aqui, galera Aqui que é o luxo de raid que eu falei pra vocês, ó Eu tô com o baú inteiro Só de... De pólvora, tá galera? Pra quem joga rush Sabe que as pólvora aqui no servidor oficial Não é nada fácil de conseguir, né bem? E eu tô já praticamente caindo com um baú cheio, tá galera? Eu tenho quase o dobro desse daqui já, tá tropa? Esse luxo que tá aí na capa do vídeo que eu falei pra vocês É o luxo de raid que eu tenho atualmente, tá? Só não um pouco mais de hot que eu fiz, né? Que eu fiz que fabricar Eu deixei no outro baú e não coloquei na foto de cá pra vocês, tá bom? Porque não coube aí Olha, eu tenho quase 20k já de pólvora aqui Tem um explosivinho ali também que eu já prendi Tem aquelas balas lá em cima, aquelas balas de lança, tá tropa? Granada de feijão, né? Bomba óleo E também as 4C4 ali, tá? Eu tenho as picaretas, as coisas que eu uso pra farmar, né galera? Picareta, motosserra Aqui embaixo tem as baterias Que é pra manter os rastradores ligados lá, né tropa? Aqui você tem que colocar, tipo aquele catavento lá, galera E tem que colocar também painel solar, tá? Porque as rastradoras, elas funcionam de acordo com a energia Então você tem que colocar a energia na base de alguma forma Pra poder funcionar o rastrador, tá? Senão ele não funciona E pra quem joga rucho aí, galera Só confirma aí, tropa Se tá certo ligado esse rastrador, tá? Eu só coloquei os painel solar lá em cima Coloquei aquele negócio que fica girando lá também Que catavento, sei lá como é que chama aquilo E coloquei o rastrador no chão, tá? Coloquei as armas Não sei se ele tá funcionando, tropa Até agora não vi ninguém pra poder ele atirar ainda Não sei se tem que ligar alguma outra coisa Tem que ligar algum botão Pra mim tá funcionando, tá tropa? Só tinha que ver alguém entrar aqui dentro, né galera? Pra poder ver se tá funcionando ou não Ah, vou mostrar a parte de cima ali também pra vocês, tropa Vamos ter um rastradorzinho também de fogo, tá? Ele joga fogo aí pra queimar o chassi de grilo do Platinose, né bem? Platina vem na base do Alphicuriá pra ver pra raidar E ela sai aqui com o chassi de grilo todo queimado, bem Meu Deus do céu Olha a escadinha difícil de subir, viu? Aqui, pule com a gazela aí, ó Deu certo, boa Aí galera, aqui é a parte de cima da base Totalmente de ferro também, tá tropa? Aqui é um outro teto, tá? É um outro teto só, tá tropa? Não é nem um segundo andar nem nada, não Aqui tem uma torre também, tá galera? Aqui eu não mostrei agora, mas vocês podem ver na foto de capa E tem uma torre gigantesca que eu fiz aqui, tá? Que eu comprei a 1.16x E aí eu fiz a torre pra eu poder ficar tirando os caras que vêm ali no posto triturar, tá? Triturar as coisas É, eu coloquei 200 combustível Esse daí ele joga fogo, galera É tipo um maçarico, tá? Tipo não, é um maçarico, né? Aí os platinus chegam aqui perto Aí ela vai e faz Coloca o maçarico na bunda dos platinosos Que o platinus sai quebrando Tudo aí E sai pulando igual a gazela E sai gritando Minha bunda, socorro! Tá pegando fogo, bicho Bom galera, então é isso aí, ó A base é top, galera Vocês podem ver as engrenagens aqui, galera Olha lá, ó Agora aqui ela tá parada Porque o vento tá fraco, tropa Mas quando o vento tá um pouquinho mais forte Você vê funcionando tudo aqui dentro, ó No caso aqui tava funcionando Ela tá funcionando somente a parte de dentro ali, ó Eu acho que é só isso ali mesmo, galera Ou tem hora Não, tem hora que mexe com as outras partes aqui também, ó Quando o vento tá mais forte, tropa É muito legal, galera Esse jogo é muito realista Muito bom Os gráficos E o gráfico que eu tô jogando, galera Tá no mínimo, tá? Tá no mínimo do mínimo, tá, tropa? Tá no... Um acima do mínimo Vocês tem a noção, galera Tem um monte de gráfico pra aumentar ainda Pra ficar melhor, tropa Pra vocês terem a noção Do tanto que o jogo é bonito, galera O tanto que o jogo é bom É top Bom, eu tô com a bomba óleo aqui, tropa Eu tô com o muro da minha base aqui Eu quero fazer o seguinte Eu quero fazer um teste já também Que tem uma base que eu vou radar Os caras fizeram o muro também, galera Então eu vou fazer um teste Ver quanto que arranca aqui no muro, tá? O muro também, aparentemente, tem 500 de vida Vamos dar uma conferir Vamos ver quanto de dano que vai arrancar, né, Ben? Tá, bamba Explodiu Ah, bem nóis Que eu fui olhar pro outro lado Explodiu É Arranca muito pouco, galera Arrancou 51 só, né? 51 Arrancou pouco pra caramba Mas eu acho que vai umas 10, né, tropa? 10 não As 20 bombole aí, né, galera? Bom, galera Tem uma outra base ali em cima também Que eu tava olhando pra raidar Vou aproveitar lá pra raidar também Ah, mostrar as fórmulas pra vocês aqui também, tropa Aqui eu aprendi as munições, né, galera? Munição 9mm Munição explosiva Escada Luva Capacete Perneira Bota Peitoral Aquele sentinelo automático Que é onde você coloca o rastrador Que eu falei Seringa Mira Lanterna A mira holográfica A mira normal Que é Aí tem o silenciador, ó Tem a outra mira 8x Que eu aprendi também Tem o rifle de assalto Aqui tem o rifle de Acho que é aquela sniper lá, né, galera? Não, aquela é rifle de precisão, né, bem? Ah, aqui tem a sentinela Que eu já mostrei Cadê, cadê? Uma munição de 12 também A bomba óleo E lembrar, né, tropa Aqui tudo é caro, né? Pra você aprender Tudo é aprendido por peça, tá? Aprendi a janela também, ó Três tipos de janela Aprendi a porta de metal também, né, galera? Que é a porta de steel A porta blindada, né, bem? O que é muito importante também, tá, galera? No começo eu tava triturando Todas essas portas aí, tropa Eu não sabia pra que servia Eu tava triturando tudo Eu aprendi também a estante ali, ó Eu mostrei pra você Mas eu aprendi a estante também, tá, galera? Aprendi também o explosivo Eu aprendi praticamente Todas as formas que existem no jogo, tropa Eu acho que tem algumas formas ainda Que eu tenho que aprender E não aprendi ainda Mas em breve Vou tá aprendendo também, tá? Isso é tudo farm sozinho, né? É tudo jogado solo, bem Platina! Tá com tempo, hein, Platinovski? Como eu falei pra você, né, galera? Agora por essa semana Eu vou tá com bastante tempo Pra poder jogar, né? Infelizmente, né, galera? Eu tenho que focar muito Nesse rush aqui, galera Que eu quero fazer uns vídeos E reserva Como eu falei pra vocês Eu vou viajar, né, tropa? Passeio Em junho, né? Então eu tenho que começar A me estabilizar Em questão de vídeo aí, né, galera? Pra não deixar vocês sem vídeo, tá? Ó, tem uma... Ah, não! Já raidaram, galera Poxa, demorei demais, hein? Tinha a porta de madeira, galera Eu escutei as forjas funcionando aqui dentro, ó Ó, o cara acabou de sair daqui, galera O cara tá dormindo ainda, ó Ah, já pegou tudo aqui Aqui deixou uma carne velha só também Ó, deixou a 12, ó... Um revolving no mochilo do Platinovski Oxi, não entendi essa, não? Aqui A forja entrar Um pouquinho de sufuro Por que o cara não levou, galera? Ou será que caiu o DK aí? Não, acho que não caiu o DK não, galera Caiu só a porta DK aí também não, né? Opa! Ó, o loot, bem! Tá, vamos levar tudo pra base, galera Vamos levar tudo Não vai sobrar nada aqui, bem Se a gente não for levar Vamos jogar tudo no chão, galera Porque isso some mais rápido também, né? Deixar no baú Só vai sumir um tempão depois Quando a base entrar em DK, né, galera? Ó, tem mais loot que ainda, ó Ó, a granadinha Motosserra Agora que eu vi ali o motosserra, ó Pronto O que mais tem aqui? Ah, tem o gabinete Nossa, o cara nem o loot do gabinete não pegou, ó Mais dois caras de sufuro Não, cara, alguma coisa aconteceu aqui Porque eu acho que ninguém raidou, não Como é que o cara vai raidar, leva loot E não leva sufuro? Ou o cara nem olhou no gabinete, sei lá Aí deve ter pegado alguma coisa importante Já correu pra base levar, né, tropa? Sei lá, mas tá estranho, viu? Muito estranho mesmo, galera Bom, então é isso aí Já juntei loot aqui Vou levar tudo pra base Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Valeu e fui!